Fala domingo, vocês estão bem vindo novamente no canal Porcão Gamer Galerinha, presta muito atenção Você que está me assistindo, você já tem um Playstation 4? Se você ainda não tem um Playstation 4, presta muita atenção, mas presta bastante atenção Que nós aqui do canal Porcão Games, juntamente com a loja Atacalo Games Estamos com uma parceria muito forte E para você que for inscrito aqui do canal Porcão Games, meter aquele mega like, afundar o botão no like Beleza, tem que ser inscrito, se não for inscrito você não concorre E passar no link abaixo, que eu vou deixar aqui na descrição da loja Atacalo Games Você vai estar concorrendo a um super fantástico, um mega Playstation 4, cara Isso aí, você pode ganhar 0,800 Se inscreva no canal, indique para quem sabe seus amigos também ganhar E você concorrer a esse mega Playstation 4 aqui pela loja Atacalo Games Beleza? Tamo junto E hoje é dia de batalha! Chama no caixão! Galerinha, olha, 3.838 troféus Nossa ideia que nós vamos usar é esse daqui Relâmpago, P.E.K.K.A., Esqueleto, Mocego Os Barrilzinho de Globo e Relâmpago Já falei Relâmpago Furacão e Mago Espelho Para nós ficarmos bonitos Fazer igual o Rato Borrachudo Vai tomar no cu! Então vamos lá, sem mais delongas Para não perder muito tempo Para o vídeo não ficar muito grande Rumo à Arena Desafiante Porque a Arena Lendária, nós já estamos acostumados à Arena Lendária O negócio agora é a Arena Desafiante Se inscreva no canal Mete o like E vamos torcendo ele para nós torar essa E vamos lá, sem mais delongas De batalha! Chama no caixão! Nível 10 Pelo menos venha o nível 10 Porque toda vez vem a porra do nível 11, meu irmão Nível 11 Vai tomar no cu! Para a Arena, para a Arena Vamos aqui, vamos ver o que vai botar Ah! Torre Infernal Vai tomar no rabo Nunca não Não, não vou mandar minha P.E.K.A. agora não Não vou mandar minha P.E.K.A. agora não Não vou mandar minha P.E.K.A. agora não Para ainda, deixa ele Eu acho que ele está descobrindo que eu tinha P.E.K.A. só pode Calma, P.E.K.A. não Calma, P.E.K.A. não Não é assim não, P.E.K.A. não Calma, 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 calma Não é assim não, não é assim não, meu filho, não é assim não Oxi! Para aí, para aí, para aí Para, para, para Calma, calma, calma Já avisei que vai dar merda isso Levamos para minha torre Levamos para minha torre Levamos para minha torre Agora vamos aproveitar que ele tem a Torre Infernal E vamos para defender para ele largar de ser otário Para ele largar de ser otário Você é o bichão mesmo Quer ficar só defendendo, meu irmão? Vai tomar no rabo, cara Vai tomar no rabo Calma, 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 calma Isso, muito bem Vamos atacar lá pelo outro lado, lá pelo outro lado Isso, isso Bora, bora, bora Fuduca aí, fuduca aí Isso, muito bem, muito bem Deixa ele vir esse otário Deixa ele vir esse otário Vem o otário, vem o otário De galinho Calma, calma, não é assim não Porque aqui não é assim não, pai Aqui não é assim não Mata essa rapariga aí Isso Bora, bora, bora Manda, manda, manda todo mundo Manda tua mãe, manda teu pai Manda todo mundo Manda todo mundo, meu amigo Eu estou sentindo uma treta Calma, 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 calma Bora, bora, atira nessa safada aí Tá chovendo aí Oxê, que porra é essa mesmo? Ai meu ovo, menina, ai meu ovo Aqui tá chovendo Calma, calma galera, calma, muita calma nessa hora Vai botar torre infernal, cu de galinha Sabia que tu ia botar torre infernal, seu otário Para ainda, para ainda, otário Bora pra cima, bora pra cima, galera Bora pra cima Isso, bora pra cima, mata, mata todo mundo Bora, 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 bora Isso, isso Ó, o cara vem só pra defender, meu amigo O cara vem só pra defender Vai tomar no c... Vai botar o que aqui? Vai botar o que aqui, seu otário? Bota o porco, bota o porco Bota o porco, otário Bala na cara dele Bora, bora, bora Bora, bora, seu otário Vigênio safado tem que morrer Bora, bora, quero ver agora Quero ver agora o que ele vai fazer Quero ver agora o que ele vai fazer Bora, 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 bora Isso, isso, isso Vai peca, vai peca, vai peca, safada Vai peca, safada Quando o cara vem pra defender É desgraça, quando o cara vem pra defender É desgraça mesmo É, ué Não tem condição não, pô Não tem condição de ganhar não O Clash Royale é muito apegada essa porra, meu Vai tomar no oito da goiaba Vai tomar no caneca Vai tomar no caneca Caralho, meu Ha, eu não vou me estressar mais Eu não vou me estressar mais com essa porra nesse jogo não Eu não vou me estressar mais não Porque eu não tenho muito tempo a perder com essa desgraça Parece que veio do inferno essa miséria Não tem condição não Vai tomar no rabo, meu Vai tomar no caneca Se o Cash Royale é pra cá do caralho Se o Cash Royale é falir o azar dele Porque... Vai tomar no rabo no meu Vai tomar no deck do cara aqui, ó Quando a gente bater 1.500 inscritos Eu vou estar sorteando pra vocês uma conta na arena lendária Quando a gente bater 2.000 inscritos Eu vou sortear um gift card no valor de 100 reais O meu barril de grobe é nível 5 O barril de grobe dele é nível 6 Tá louco, meu irmão É por lá pra lado Pô, eu fico zangado, galera Eu fico muito zangado, é sério Porque o Cash Royale devia mandar nível normal E mandar nível Pelum Pelum Já Caralho Eu não vou me estressar mais não Galera, se você gostou do vídeo Deixa aquele mega like E pelo menos se inscreva no canal Que vai que você leva um Playstation 4 pra sua casa Não é verdade? Então, tamo junto Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!